A gente segue a nossa pauta e o Ernesto traz esse assunto porque 2021 foi marcado pela alta do preço dos combustíveis, né? 55% oficialmente na gasolina, o diesel e o etanol mais ou menos na mesma margem a ponto do povo brasileiro não ter mais dinheiro para encher o tanque. Ele está tendo que se virar nos 30. E fica aquela expectativa em 2022, 10 reais o litro? Nós vamos bater isso ou não? O preço se estabilizou. O que é que os especialistas estão dizendo? E o que o governo está lançando agora como mais uma miragem para dizer que está fazendo alguma coisa, Ernesto? Especialistas estimam que o preço dos combustíveis, que castigou o brasileiro no ano passado, terá menos oscilação em 2022, mas seguirá em patamar elevado, com um crescimento de 5% no primeiro trimestre. Em mais uma tentativa de frear os preços e controlar a inflação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou lei que autoriza os postos de combustível a comprarem etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, desobrigando-os de recorrerem à intermediação de distribuidoras. A medida também permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal, onde o revendedor está estabelecido. A lei também exime as empresas ou consórcios de comprovar que estão em situação regular perante as fazendas federal, estadual e municipal e a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, para obter da própria agência autorização para atuar no setor de biocombustíveis. Olha, eu me lembro de uma matéria que a gente fez há alguns anos já aqui no programa, em que os proprietários de postos, quando eram acusados aqui em Anaraquara de ter ali um oligopólio, fazer algum cartel ou coisa do tipo, se defendiam dizendo, olha, o preço já vem assim da distribuidora. A distribuidora, eu te mostro as notas, aqui são elas que realmente elevam o preço, porque lucram demais, etc. E eu me lembro que uma pessoa que trabalhava numa distribuidora falou, leva aí a nota agora, para vocês verem o quanto que eu estou repassando, nesse momento, o etanol aos postos. E trouxe a nota, realmente. Fizemos até uma matéria para o Instinto Jornal Sim News com a nota. Olha, esse aqui é o preço que a distribuidora entregou hoje, esse é o preço da bomba. Então, quer dizer, tem sempre acusação de todos os lados. Um setor diz que a responsabilidade é sempre do outro. A verdade é uma só. Vai estourar na nossa cabeça. É a gente que fica pagando essa brincadeira. E essa história de que, não, agora pode comprar direto do produtor, não me parece que vai mudar toda a rede de distribuição no Brasil. não vai chegar essa vantagem aqui ao consumidor final. Esse é mais um balão de ensaio para dizer que está fazendo alguma coisa e repassar a culpa, porque o preço aumentou pela política adotada desde 2017 na Petrobras, de alinhar os preços internacionais. Não vou nem discutir se está certo, se está errado, mas é essa a explicação para o preço do combustível. Então, quando é que nós vamos falar a verdade para o brasileiro, para ele saber por que ele está pagando tudo isso na gasolina, no álcool, no distrito? Pela questão da logística, deveria funcionar, né, Luiz Antônio? Porque não pode ser normal que a usina que produz o etanol aqui em Alacuara, ela entrega no posto aqui, vai custar mais caro do etanol que vai até Paulina, depois tem que voltar. Vai até lá, depois volta. Quer dizer, só o custo de ir e voltar já eleva o preço do combustível. Então, se sai da usina e cai aqui no posto, então, automaticamente, teríamos que pagar muito mais barato. Existe um detalhe, Madalena, que o público não sabe, mas que os que trabalham em usina podem confirmar. O etanol que sai da usina, ele é mais corrosivo ao combustível. Ele tem que passar por um refino que é feito nas distribuidoras. Eu sei de gente que... Porque as usinas para os funcionários vendem direto, né, mais barato. De fato, você tem razão, é mais barato. Só que um funcionário de usina disse para mim, eu não abasteço lá, porque o combustível, ele tem uma formulação mais bruta. Então, ele não é muito apropriado para um consumo constante no seu... De vez em quando você faz isso, mas não pode. Você tocou num ponto interessante, porque gera um problema adicional também isso, Madalena. Hoje nós temos todo um controle de qualidade, pelo menos dentro dos postos de bandeira. Você fazendo uma venda direta, quem vai estar controlando a qualidade desse combustível? É isso? Essa que é a questão. Hoje também você tem certeza quando você abastece um posto bandeirado? Não, não tem, mas tem um pouco mais de certeza do que de uma venda direta. Mas você tem checagem, Chico. Você tem instrumentos. A checagem também existe em postos não bandeirados. Nós temos, inclusive, em Araraquara, a Unesp que faz essa ferição. Agora, claro, não são todos. Não existe a certeza de combustível totalmente de qualidade quando você abastece num posto bandeirado. Agora, até mesmo porque tem atravessadores e o dono do posto, mesmo com o posto bandeirado, pode comprar. Fizemos isso daqui. O Marcelo Bonholli, inclusive, pode confirmar isso. Nós acompanhamos. Nós tivemos postos bandeirados fechados aqui em Araraquara. Foi fechado aqui no centro de Araraquara. Um posto bandeirado. Por quê? Porque ele comprava de atravessadores por fora. Mas você não pode julgar o mercado, Chico, por pilantras. Você não pode julgar o mercado por pilantras. Você também não pode julgar um posto que não é bandeirado, Luiz. Mas eu não estou julgando o posto que não é bandeirado. Vende combustível sem qualidade. Não, você que misturou essa história. Não, não. Eu estou te dizendo porque vocês falaram Ah, o bandeirado é fiscalizado. Tudo bem, mas nem todos. E entre os bandeirados tem os canalhas também. Eu não estou julgando. Eu estou perguntando quem fiscalizaria. A discussão aqui, na verdade, são os tributos. O que a gente sabe, e que se você fizer um levantamento, você vai encontrar, é que pelo menos 40% do preço final do etanol, esses 40% significam tributos. Taxações, distribuição, logística, transporte e a venda final na bomba. É claro que se você comprar, o dono do posto comprar direto da usina, isso vai sair muito mais barato. E a gente precisa dizer também que 27% da composição do litro de gasolina tem 27% de álcool na composição do litro desse combustível. Isso acaba, na verdade, trazendo uma redução de preço. Porque se você comprar o etanol mais barato, esses 27% vai acabar reduzindo, possivelmente, o preço também da gasolina, se facilitar essa compra direta pela usina, entre o dono do posto e a usina. Talvez não diretamente, em curto prazo, no preço da gasolina, mas do etanol sim. E claro que reduzindo o preço do etanol, você força as distribuidoras a reduzirem o preço da gasolina. É sempre o contrário que acontece. O etanol acompanha sempre o valor da gasolina. Há um reajuste da Petrobras, o etanol acompanha para a distância não ficar muito grande e inviabilizar o consumo da gasolina. Seu raciocínio está ao inverso do que o mercado pratica, Chico. Essa história, para mim, Madalena, está igual a do custo da bagagem no aeroporto. Então nós vamos começar a taxar todas as bagagens, porque aquele que leva bastante, ele tem que pagar para que isso não caia em quem leva menos. Só que o resultado disso é que está todo mundo pagando, ao invés daquela isenção. Não tem nada de invenção, Luiz. Vou repetir para ver se você entende. Tem 27% de álcool na composição da gasolina. Não é o custo da gasolina. Se o preço da gasolina aumenta, é claro que o preço do etanol vai aumentar também. Porque está aumentando o preço de um combustível com uma quantidade de etanol. É claro que ele tem que aumentar. Você está invertendo o raciocínio, Chico. Se a nossa redução do preço do etanol e o preço do etanol está compensando para o dono do carro, é claro que a gasolina, a tendência é reduzir o preço também. Não, senhor, Chico. Porque o dono do carro diz que o consumo de gasolina é muito menor em relação ao do etanol. Não é o dono de posto que faz essa mistura, Chico. Vamos lá. O que você falou? Falou, ninguém entendeu nada. O seu raciocínio é o contrário. Por quê? Se coloca etanol na gasolina para baratear o preço da gasolina. Não é o contrário. Então, a gasolina, porque vai etanol... Não. O etanol está na composição da gasolina para baratear, porque o etanol é o combustível mais barato. Então, se fosse só a gasolina, estaria pagando o preço mais caro. Mas tem 25% em média de etanol para a gasolina ficar mais barata, porque o etanol é um combustível mais barato. Segundo ponto. O etanol sobe para acompanhar a alta da gasolina, porque se ficar uma distância muito grande, onde é claro que o proprietário de um carro flex, hoje a maioria, ou quase todos, vai optar pelo etanol. Então, há um reajuste da Petrobras na gasolina, o etanol acompanha por uma questão de mercado, senão ninguém vai consumir mais gasolina. E se baixar o preço do etanol? Chico, o etanol... Você acabou de explicar isso. Não, o etanol fica sempre atrelado. Ele fica sempre atrelado na margem da gasolina. Mas se eu tenho um carro flex e o etanol está bem mais barato da gasolina, eu vou abastecer com qual combustível. Chico, mas não é o custo do etanol que determina o preço. É o preço da gasolina que faz com que o etanol acompanhe. Mas vamos pensar no consumidor final, no consumidor final. Mas o etanol vai sempre acompanhar, isso que você não está entendendo. Mesmo se ele tem encargos ou não, ele acompanha, para não ficar uma diferença muito grande. Não necessariamente, mas isso é feito desde que eu tenho um posto de combustível, Chico Lorenzo. Se eu tenho um posto de gasolina e eu compro diretamente do produtor, e o etanol está bem mais barato em razão disso... O etanol direto do produtor não pode ser... Não, mas você despreza algumas informações. O etanol produzido na usina não pode ser usado no nosso veículo. Não pode, Chico. Não pode. Ele é um etanol mais bruto. Você pergunta para qualquer técnico, engenheiro de usina, que ele vai te explicar isso. Então por que o motivo da lei? Para lançar mais uma cortininha de fumaça. Não, não, é cortininha de fumaça. Está vendo? É o governador que não quer me ajudar a reduzir o preço do combustível. Eu não sei, eu não sei. Eu tenho dúvidas sobre essa questão. Pergunta para um técnico na usina. Então é isso que a gente tem que fazer. Você está falando com tanta certeza que eu não tenho. Exatamente. Você está falando com certeza que eu ia trazer a informação aqui. Mas eu estou trazendo a informação. Eu estou falando de preço. Então você busca a informação e me rebata. Você que disse que não pode. Eu estou falando. Então se você tem certeza do contrário, me rebata. Eu estou falando de preço. Se eu tenho um carro flex. Um exemplo. Se eu tenho um carro flex e o etanol custa R$2 e a gasolina R$4, é claro que eu vou abastecer com o etanol. Então, mas o etanol poderia custar. E se isso começar a aumentar a quantidade de pessoas abastecendo com o etanol, é claro que força a redução de preço da gasolina. Chico Lourenço, você não entendeu um ponto crucial. O setor do etanol, ele não eleva o preço por causa dos seus custos. Ele eleva o preço para acompanhar a gasolina. Se alta na gasolina, ele reajusta o seu preço para não ficar uma margem que desequilibra. Você está esquecendo que a gente está falando de contato entre dono de posto e produtor. Não, você está esquecendo que nós estamos falando de capital. E capital que importa é o lucro, não o que é o melhor para o consumidor, coitadinho do consumidor. O que importa é o lucro. Essa distância jamais vai ser grande. Só é vantajoso abastecer o etanol a 70%, no máximo a 70%. Então a diferença nunca vai ser de 50%, porque senão você vai buscar o etanol. Ela está sempre ali. O reajuste é do preço do petróleo, mercado internacional, mas o etanol acompanha. Produção aqui, produz a cana aqui no nosso quintal. Por que que acompanha? Para essa margem ficar sempre mesmo e manter o equilíbrio de consumo, Chico Lourenço. Ajuste de mercado. Eles defendem o livre mercado, então durmam com um barulho desse. Muitas usinas não vão querer fazer a quebra dessa cadeia de distribuição. É óbvio. Porque você vai vender, só terminar, Madalena. Você vai vender, quebrar essa cadeia, para vender para um posto, sei lá, 10 mil litros de etanol e deixar de vender 500 mil litros de etanol para uma distribuidora. O mercado não permite. É só para criar esse debate que nós estamos tendo aqui. A lei não ataca diretamente o problema. A lei vai permitir a venda. Mas o mercado não se ajusta, Chico Lourenço. O mercado não se ajusta. Não interessa para o vendedor. Ele vai ter que abastecer o grande comprador. Não vai ficar abastecendo o meu carro. Vou lá, põe 30 litros aqui no meu ninho. Não é assim que funciona, Chico Lourenço. Pois não, Madalena. Bom, eu realmente não conheço, li pouco a respeito do assunto, mas vou até pesquisar essa questão. O Luiz Antônio levantou aí que o combustível que sai das usinas tem que passar pela distribuidora, pela... Não é pela distribuidora, é pelas produtoras. Refinarias. 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 Refinar o álcool. Então eu não sei, sinceramente, estou ignorante. E tem aquela outra questão importantíssima que me levantam aqui, Madalena. A distribuidora, ela vem trazer o combustível de posto em posto, né? E o dono do posto vai fazer o quê? Comprar direto à usina? Vai lá buscar? Vai ter que... A usina pode montar uma estrutura para entregar. Ah, mas ela quer montar uma usina. Ela quer ser distribuidora, Chico? A entrega da distribuidora do posto... Chico Lourenço, vocês são muito inocentes. Vocês acreditam que estão... Ah, Luiz Antônio é um dono da verdade. Por que a usina vai se preocupar com essa logística se tem quem faça? Quanto custo o caminhão tanque prevale para a corrupção do exame? Ernesto, Ernesto, para entregar a distribuidora tem custo, Ernesto. É uma queda de braço e a chave de achismo, né? Se eu ver interesse de mercado para a usina, se o negócio for interessante... Mas o mercado está ótimo para a usina, o mercado está ótimo. Você acha que ela vai querer mudar uma coisa que ela está ganhando? Para com isso, para com isso. Então tá bom, Luiz Antônio. A inocência da sua parte não é a minha verdade, isso é uma constatação de mercado. Poxa, se o mercado começar a ter interesse de comprar direto da usina, a usina não pode montar uma estrutura para fazer a entrega? Eu tenho interesse em buscar o meu arroz, se for mais barato, lá no produtor. Por que eu não vou? Aí depende de você. Não depende de mim, depende de como o mercado se organiza, Chico Lourenço. É isso.